Música Tem início a Operação Ágata 3. Militares do Exército já estão no terreno, realizando postos de bloqueio e controle de estradas na fronteira do Brasil com Peru, Bolívia e Paraguai. Aqui no estado de Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, nós temos diversos militares nas estradas realizando esses controles. Coronel, como está sendo realizado o controle nesses postos juntamente com os outros órgãos estaduais e federais? O 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Aragarças, está aqui em Cáceres realizando esse bloqueio nas principais vias de acesso na cidade de Cáceres. Mas a nossa ação não se limita apenas a esses bloqueios. Estamos realizando patrulhamento terrestre, patrulhamento motorizado, patrulhamento fluvial. Além disso, estamos complementando as nossas ações com ações cívico-sociais, prestando atendimento médico-odontológico às comunidades carentes. A nossa parceria com os órgãos federais e os órgãos de segurança pública aqui do estado do Mato Grosso estão ocorrendo nesses postos. Então, normalmente nós recebemos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, elementos do grupamento especial de fronteira. São elementos especializados da Polícia Militar que cuidam especificamente da fronteira aqui com a Bolívia. Essa parceria está sendo fundamental porque podemos checar os veículos, as pessoas, as cargas e os materiais em busca dos delitos transfronteriços e ambientais. Os chamados PBCE, postos de bloqueio e controle de estradas, foram espalhados por toda a área da Operação Ágata 3, que totaliza cerca de 8 mil quilômetros de extensão. Em Mato Grosso, foi possível acompanhar alguns desses postos localizados próximos ao município de Cáceres. O trabalho é feito em parceria com a Polícia Militar, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, entre outras instituições federais e estaduais, além da Polícia do Exército, que disponibilizou cães farejadores treinados para detectar produtos ilícitos. A população aprova a ação dos militares e elogia o trabalho do Exército na abordagem aos veículos. Acho bastante salutar essa integração. Exército e as demais forças de segurança. Visto que nós estamos na fronteira, eu acho que o Exército só vem reforçar e dar mais qualidade ao trabalho dos demais. Eu viajo 49 anos pela empresa e estou achando formidável, porque é a primeira vez que eu paro numa ação dessa e a gente que é cidadão, a gente vê que isso é em benefício do povo. Como é que o senhor foi atendido e recebido pelos militares? Sim, otimamente. Eu estou parado aqui porque eles estão verificando o documento do automóvel, que está em nome de um terceiro. Então estão checando, acho que isso está correto. Estou aqui no aguarda que dê tudo certo, né? Que a gente possa seguir viagem.